Por mais que o Blocks Fruits pareça ser um jogo recente, o Blocks Fruits já existe e daqui a pouco vai fazer 4 anos. É um jogo que já vem há muito tempo. E eu também não vou mentir, né? Eu comecei a jogar ele não faz pouco tempo, mas também não faz muito tempo. Antes era muito comum ter bastante atualizações, né? Por fato do jogo estar começando, então tinha mais atualizações com uma frequência maior. Então eu comecei a jogar, era exatamente o update 14, hoje estamos no update 18, 17 parte 3, ainda não entendi muito bem direito. Mas, meu nome é João e hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando como que era, né? Algumas coisas secretas do Blocks Fruits, como eram as frutas principalmente. Então já deixa aquele like e se inscreve. E pra não estar vendo essa relíquia sozinho, está aqui junto comigo ele mesmo, Francis K. Nicolau. Olá, Nicolino. Francis K? O mais bonito de todos, o mais gatão. Aí acho que você está sendo muito, né? Mamãe diz a verdade. Bom, a primeira coisa que a gente já pega e já olha assim, ó. Você está entendendo o que eu estou mostrando aqui agora, Nicolau? Tá, as piratas e marinheiro. Mas esse pirata não é esse pirata hoje em dia não, né? Não, não, não. É o bug ainda. Antes, aqui era o bug. Porque, tipo, antes tinha muito essa questão de, tipo, de não ter copyright no jogo. Então, tipo assim, mano, era descarado, tipo assim, né? O pessoal copiava mesmo, né? Então ali você viu como que era, que era o bug. Acho que aqui é uma outra coisa do vídeo dele. Mas, mano, olha isso aqui. Ah, sim. Eu não sei se isso aqui era um bug, tá ligado? Ou se era algum tipo de hack, mas ele está ganhando, tipo, o level infinito, ó. Acho que isso é hack, João. Não tem como não. E, ó, você está vendo o jeito que ele está correndo? Ele está correndo com os braços para trás, ó. Era o jeito que corria antigamente. Olha o que ele vê. Hã? É, mano. Antes corria assim. É o ninja. E, ó, te pergunto. Você sabe que fruta é essa daí? Que ele está usando? A fênix, mas a fênix está tanto tempo assim. Mano, essa é a fênix antigassa. Olha como é que curava. Caraca. Não, tipo assim... Para quatro anos atrás não está tão feita. Só é esquisito. Ah, era bem ruimzinho, Nicolas, ó. Ó, peraí, peraí. Deixa eu ver como é que era o nome das habilidades, ó. Ó, Melee era Demon Fruit o nome das coisas. Percebeu isso? Traduzido fica como? Fruto do demônio. É que nem do anime não, né? É, tipo, é uma cúmula do nome, ué. É, eu acho que a gente tem um... Parece do quadro do anime. Mas eu achei esquisitinho o jeito de correr ainda. Não, olha o jeito que pulava. Tipo, mano, era muito diferente. Tipo, antes, é... Eu não sei se ele está, tipo, de hack e tal, mas... Ele está upando ali de... Bom, não entendi, né? Não entendi. Não entendi. Bom, ele... Ó, nossa, olha a fênix voando. Toda durona. Sim, mano. Toda esquisita. Ó, eu... Nossa, eu queria ver se ele dava uma olhada no mapa, mas ele não deu uma olhada no mapa. Pera, não. Acho que dá pra, talvez, a gente ver aqui, ó. Ó, deixa eu ver ele girando no mapa. Eu quero ver uma coisa. Ó, aqui a gente vê as pirâmides. Eu vi Skypeia também, ó. Ali tinha o... Eu quero ver uma coisa, ó. Vamos ver se ele vai mostrar. Tá, eu queria entender mais ou menos qual que era essa. Ô, 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 Nicolas, mas eu acho que olhando aqui, ó. Dando uma olhada, dando, tipo, no, 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 no void dele. Cadê a... Cadê a fonte? Eu acho que nessa época não existia a fonte, ó. Marine Fortress. Aqui, ali Skypeia. A fonte era pra estar mais ou menos aqui, ó. A fonte? Não, aí ficou colisou. A fonte fica nas costas dele. Do lado da prisão. Mas eu também não vi, não, a fonte, não. Nem a prisão, na verdade. Ó, olhando... Ó, é a... Cara, não tem, não tem a fonte. Ó, tem a... É, ó, ali, ó. Apareceu a prisão, mas não apare... Nossa! Nossa, isso aqui... Mano, não devia nem ter esse A2. Ó, cadê? Ó, eu acho que por isso que o pessoal, tipo, tudo voltou aqui, mais ou menos aqui. Tá vendo que aqui tem um saltinho? Porque eu acho que o pessoal percebeu a mesma coisa também, cara. Família, não tinha... Ó, não tem. Não tem. Caramba, que doideira. Tipo, realmente não tinha fonte. Cara, tipo, eu sei que demorou um pouco pra sair a fonte Botafé. Na minha cabeça ela tava desde o início do jogo. Não, não, não. Tipo, nossa, eu acho que o CA2 veio no update 9, Nicolas. É, demorou um pouquinho. É, não foi tão rápido. É, é... Ó, agora eu quero ver esse aqui, ó. Ó, 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 esse vídeo aqui. Você vai... Te lembra alguma coisa, ó? O CA2. Olha o dash, olha o pulo. Olha o dash. Ah, pior que é mesmo. Eu já acostumei até com o que a gente tá, que eu esqueci disso. Olha, olha, olha quem que era... Nossa, é esquisitinho. Olha quem era o vendedor de fruta. Ah, mas esse vendedor eu gosto. O El Bigodão... E essa fruta aí, que fruta era? Caramba, mano, guardar no baú, véi. Ó, o pior que eu nem lembrava desse negócio de guardar no baú. Smoke. E nem mostrava, né, era? Qual a fruta era logo de início. Não. Nossa, bombe, Nicolas. Como a fruta mais barata. Viu isso aqui? É. Hoje em dia aquilo tá, ó... Nossa, tá o puro golpe. Nossa, na época... Ó, tipo, aqui já ainda é mais recente, né? Talvez... Nossa, olha a Dora. Era a Dora ainda. Cara, o pior que a gente fala é isso como se fosse, tipo... Há muito, muito tempo. Ó, lembra disso? Mas é esquisitinho ainda, porque é um... Não é tanto tempo, mas mudou muito. Não, tipo, isso daqui pode não parecer tanto tempo, mas, Nicolas... Ó, Soul Fruit. A Soul, se eu não me engano, ela tá aí e faz uns três updates passados, tá ligado? Então, tipo assim, querendo ou não, faz tempo, praticamente um ano. Um ano? É, olha. Ó, ele pegou... Eu nem lembrava que eu jogava tudo isso. Ele pegou a Soul, ó, brincando com os caras. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Nicolas. Quando você acha que a Soul foi adicionada? Ah, sinceramente, quando eu entrei, foi uns três meses depois. Acho que, sei lá, 16, update 16, acho que foi aí. Não, foi no update 17.1 ou .2, se eu não me engano. E, cara, não, acho que foi .1. E isso foi dia 31 do 12 de 2021. Tipo, que a Soul já tá no jogo... Dois anos? Não, já faz mais de um ano. Tipo, um ano e um mês, mais ou menos, que a Soul tá aqui. Então, tipo assim, pode parecer pouco tempo, poucas updates, mas, né? Ó, agora, tipo, esse aqui... Esse aqui eu quero ver se tu manja, hein, Nicolas? Quer a dancinha? Não, não, na dancinha não. Ó, ó, ó. E vamos ver se tu lembra disso aqui, ó. Que fruta é essa? Que fruta é essa? Aquilo. Exatamente. Ó, o pior é que tá aparecendo aqui embaixo, acho que tu vê. O pior é que eu não tenho nem visto por aí, é porque ela é esquisitona. Não, e essa aqui? Olha, olha, mano, olha como... Essa daí é... Olha como era a Spin, velho. Olha como era a Spin. Não, ainda tem piores. E essa aqui, a Chop? Não, o Sal... Toda retona. Não, é, as frutas antes eram péssimas. Essa era a Spring? Olha como que era, mano. Não, era tipo assim, coisa... Mano, olha isso. Olha a Bomb. Olha a Bomb. Mano, era... Tá quadradão, né? Mano, era bizarramente bizarro, cara. A Smoke... A Smoke não mudou tanto assim, mas obviamente ficou mais bonita. Olha a Spike. Não, olha... Nicolas, lembra que tinha um Spin aqui? Nossa, é horrível demais, velho. A Flame... É como o jogo evolui. A Flame ficou gachona. O pior é que todas as frutas eram quadradonas, né? Pontuda. Tori e Tori, ó. A Falcon. A Ice, ó. Nossa, a Ice, tipo... Mano, eu lembro quando eu comecei a ver os vazamentos das frutas, tipo, eu fiquei tipo... No hype, tá ligado? Porque era mó bonito. A Sandy. A Suna, a Suna. A gente ficou bonitona. Ah, todas as frutas mudaram só pelo fato de deixar de ser... Mano, olha isso. Tipo assim... Alguém que era leigo, eu acho que confundia a Shopee com a Yami Yami, velho. Olha, era igualzinho, mano. Só que parece mesmo, né? A única coisa que muda é uma era toda quadrada e a outra não. Sim, e o Espinho também. Ó, a... A Revive. A Diamond, nossa, mano. Nossa, a Diamond. Nossa, as frutas... É, era aquilo, só que... É... Ao contrário. Ah, mas... Não, isso que aquilo ali é a versão V2 das frutas, porque antes o normal era assim, ó. Ah, não. A Light, tipo assim, ficou sensacional no meu ponto de vista. Não, o Blocks Fruit, tipo, deu... Cara, quem... Eu duvido. Mano, comenta aí se você realmente jogava Blocks Fruit nessa época. Eu quero saber, mano. Eu quero muito saber. Ó, a borracha. Nossa, a borracha. Tipo, hoje tem animação. Tipo, fica esticando. Mano, muito massa. Ó, a Barrier. Nossa, mano. A Barrier. Cara, velho. Tipo assim, mano. Olha o quão grotescamente o, tipo, o Blocks Fruit mudou. A gente também tem aqui a Magma, que agora tem os efeitinhos. Ficou bem mais bonita. A Dor. A Dor que mudou pela segunda vez já. Mudou de novo. Já não tá mais assim também, não. Pra você ver como é as coisas. Ó a Quake, velho. Ó a Quake. A Quake tá bonitona. Inclusive, joguei uma fora hoje. Que tristeza. Olha a Buda. A Buda, tipo, não teve uma mudança tão grotesca assim, mas, né? Ficou bonita, de qualquer forma. Nossa, essa aqui... Não. Essa ficou bonitona. Não, aí o cara forçou a barra, porque ele tirou os espinhos, mano. Os espinhos, os bracinhos assim, que é da hora. O melhor efeito ele retirou. Ó, a Fênix também. E cara, engraçado que tá numa outra ordem, né? Porque, tipo, tá antes... Não, eu acho que aqui já tava na segunda ordem, que foi quando trocou aquilo. Ó, a Rumble, que é a Gorogoro. Muito massa também. A Pau. A Pau ficou legal. A Pau ficou legal. Tipo, não mudou tanto também. É uma das frutas que não mudou tanto. Nossa, a Gravity foi uma que mudou, tipo, muito. Olha isso! Aqueles retirando feitos, tudo bem feitinho. Tirou toda a graça. Eu não... Ou você diz a fumacinha. Ó, a Moshi. Porque a Gravidade não tinha um negócio girando. Mas daí ficou legal. Não, a Shadow, olha isso, mano. A Shadow... E quando você pegava a fruta, ela ficava só uma fumaça. E tanta coisa, de tanto efeito. Ficava. A Venom também, tipo, também tinha fumaça. Isso porque, família, essas foram as frutas, tipo, adicionadas por último. Então ainda tinha um efeitinho. A Control... Nossa! Mano, a Control antes era bonitinha até. Os efeitos dela deixavam, tipo, ela bonita. Olha a Sô, Nicolas, que a gente viu no vídeo. Agora não tá assim, mas também não. É, e a Moshi também de novo. É, não é mais a Sô. É a Spirit agora, né? E a Dragon. Caramba, mano. Nossa, véi. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem. E a Leopard? Ah. Imagina como seria a Leopard normal. Seria um negócio amarelo. Só, acabou. Cara, eu... Talvez... Mano, não sei como que seria a Leopard. Não sei o que que eles fariam. Enfim, ainda bem que o Blocks Fruits atualizou. Tipo, eu lembro que antes surgiu muita controvérsia e tal. Mas, mano, uma das coisas hoje que eu agradeço é, tipo, realmente agradeço ao Blocks Fruits por ter atualizado. Porque, cara, antes, meu amigo, o negócio era, tipo assim, nossa senhora. É, tipo, foram modificações sutis, mas, cara, que deram outra cara pro jogo. Tipo, dash, movimentação. Mano, eu amo esse jogo. Cara, não tem outras palavras pra dizer. Mas antes, Nicola, você lembra disso aqui? Nossa. Ela esquisitona. Mano, era. A Cia Biche era muito estranha. Isso, gente. Era a Cia Biche como era antigamente. Então, ó. Velho, muita coisa mudou no Blocks Fruits. Muita coisa, na minha opinião, melhorou. Eu acho que o Blocks Fruits mais melhorou do que piorou. Tipo, mano, a questão de você poder guardar as frutas. Foram muitas coisas. Muitas épocas que a gente passou. E quem realmente sabe o que eu tô falando vai entender. Eu comecei a jogar no update 14. Quando você começou a jogar, já tinha o terceiro mundo, Nicolás? Já, né? Não. Quando eu comecei a jogar um update depois, teve o terceiro mundo. Mas tu já tava no level máximo quando teve o update do mundo? Não, eu precisei pegar o level máximo. Ah, então você não tinha, tipo, desbloqueado, tipo, jogado o jogo realmente, né? Não. É. Joguei muito pouco. É, então, assim, o Nicolás pode ser... Nossa, ainda o Nicolás que veio, tipo, duas updates após a mim, né? Então, tipo, assim, eu que tava no update 14, o Nicolás entrou no 16. Mano, só disso já teve, tipo, uma diferença de alguns meses, tá ligado? Que foi a que foi... Ah, não. Foi a 15 que adicionou o terceiro... Cara, mano, muita coisa aconteceu. Agora eu não lembro se foi na 14 ou se foi a 13 pra 14 que eu entrei. Enfim, eu sei que, mano, foram experiências muito boas. O Blocks Fruits realmente, mano, evolui a cada tempo e eu tô muito feliz. E, cara, comenta aí se você era dessa época ou se você só conhece as frutas novas.